Para de chorar Não há ninguém a conspirar Para fazer destinos negros de raiz Para de chorar Não ligues a quem diz Que há nos astros o poder De marcar alguém só por prazer Por isso para de chorar Carrega no batom Abusa do venis Põe os pontos nos is Nem Deus tem o dom De escolher quem vai ser feliz Para de sorrir Exibir a tua felicidade Só por leve andar As luzes dessa hora Ela pode atrair O ciúme e a inveja Tu não perdas pela demora E a seguir tudo se evapora Eu não perdas pela demora 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 Para de chorar Não ligues a quem diz Eu não perdas pela demora Eu não perdas pela demora Eu não perdas pela demora De escolher quem vai ser feliz Nem Deus tem o dom De escolher quem vai ser feliz Amém